Olá, boa tarde. O impostômetro, painel eletrônico que marca em tempo real o tamanho da mordida dos impostos nos contribuintes, chegou a R$ 1 trilhão só neste ano. A marca foi alcançada há pouco, por volta das 11 horas da manhã. No ano passado, essa marca só foi atingida no fim de agosto. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o brasileiro trabalhou até o dia 31 de maio só para pagar impostos, o equivalente a 41% dos salários, o que é um absurdo. Nós, brasileiros, pagamos milhares de impostos em tudo que compramos. A maior parte deles está concentrada em itens básicos, como alimentos, roupas e combustíveis. Saber que tudo que ganhamos por cinco meses de trabalho é gasto com pagamento de impostos seria ótimo se o país revertesse o dinheiro em benefícios à população. Mas falta qualidade em todos os níveis do serviço público. Só para citar alguns exemplos, a educação no Brasil é ruim, a saúde é péssima, a segurança é vergonhosa. Será que R$ 1 trilhão em impostos não seriam o suficiente para melhorar, pelo menos um pouco, a situação de algum desses segmentos? Como todo político promete mudar isso, mas não consegue, cuidado para não decidir o seu voto levando em conta esse verdadeiro conto da carochinha. Uma boa tarde e até amanhã.